Cara, que obra de arte, mano. Honestamente, quando eu tomei conhecimento da ideia desse projeto, o que ele viria a ser, eu não posso negar pra vocês que eu já fiquei animadíssimo. O filme que eu assisti hoje se chama O Peso do Talento, que tem a seguinte premissa, e preste muita atenção. Fazer um filme de aventura e comédia com o Nicolas Cage no papel do próprio Nicolas Cage, tendo dificuldades em escolher seus projetos e entrando em uma aventura com um fã lunático pelo seu trabalho. Cara, isso é uma das coisas mais brilhantes que já foram concebidas, brother. Porque qual que é a parada, meus queridos? Algo que eu já quero deixar claro desde o início desse vídeo. Esse filme funciona muito bem como uma aventura cômica, ele tem um bom ritmo, ele é divertido, tem um roteiro competente, mas não é aí que o filme brilha, tá ligado? Se fosse só isso, ele com certeza ganharia 3 estrelas aqui no canal, a nota de valeu a mensalidade, porque sim, ele é competente, é um bom filme. Mas se você clicou nesse vídeo porque viu as 5 estrelas, se você já conhece o canal, você sabe que eu não dou 5 estrelas à toa pra qualquer filme, né? E você também sabe que 5 estrelas normalmente significa uma obra-prima, não é? Então, o que o peso do talento fez de tão bom, cara? Por que é uma obra-prima? Velho, é simplesmente pelo fato de que esse filme foi feito por pessoas e para pessoas que são idiotas, como eu, fascinados pelo trabalho e pela persona do Nicolas Cage. Não só pelo ator em si, mas pela persona dele. E pra esse público específico, que coincidentemente dessa vez eu faço parte, esse trabalho é uma puta de uma obra de arte, velho. Eu gargalhei do início ao fim, com cada referência dos seus melhores e piores trabalhos na indústria, e fiquei surpreso em finalmente ver o Nicolas Cage reagindo aos maiores memes do Nicolas Cage. Esse filme me entregou em 1 hora e 40 algo que eu não achei que eu veria na minha vida, tá ligado? E eu quero muito dividir isso aqui com vocês, meus queridos, nessa crítica sem spoilers, porque eu realmente recomendo que vocês assistam esse projeto, que vai chegar no dia 14 de maio nos cinemas. Mas antes de chamar a vinheta, eu quero me justificar aqui pra eu não ficar parecendo só um louco fascinado por esse ator. E quero te convidar pra entrar nessa jornada comigo, nesse mini quadro que eu montei aqui, dos 6 principais motivos pelo Nicolas Cage ser o maior meme vivo do mundo. O seu nome verdadeiro não é Nicolas Cage, e sim Nicolas Coppola. Isso mesmo, ele é um Coppola e foi por meio da família que ele entrou na indústria cinematográfica. Nicolas Cage diz que a sua maior influência pra começar a atuar foram as cobras narjas, pela movimentação delas. Nicolas Cage comprou uma tumba egípcia real e pretende descansar por lá quando falecer. Nicolas Cage gastou mais de 150 milhões de dólares comprando mansões mal-assombradas e fósseis de dinossauro. Existe uma extensão no Google Chrome chamada N-Cade, que troca todas as imagens do seu computador por imagens do Nicolas Cage. E por fim, existem relatos e fotografias de diversos períodos na história de pessoas idênticas ao Nicolas Cage, levantando teorias de que ele pode ser imortal. Bom, acho que isso já é o suficiente, não é? Então, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo. Esse é mais um episódio do quadro Refuse. E se você quer entender um pouquinho mais do que significa o peso do talento, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, eu já quero agradecer você por ter clicado aqui nesse vídeo, por se inscrever no canal, deixar seu like aqui embaixo. Também peço pra que você comente aqui se você é fã do Nicolas Cage ou não. Também não deixa de conferir o meu clube de membros, que eu vou colocar o link aqui do lado, pra você que pode e quer ajudar o trabalho que eu faço ainda mais. E agora, sem dito isso, bora pro filme sem spoilers. O Peso do Talento conta a história de Nicolas Cage, que está tendo dificuldades em escolher os seus próximos filmes. E quando tudo parece estar perdido e o dinheiro já não está mais entrando, seu agente liga pra ele. Com uma proposta curiosa, mas que vai pagar mais de um milhão de dólares. E a proposta consiste em passar um final de semana com um ricaço que é fascinado pelo seu trabalho e que quer a sua presença na sua festa de aniversário. O Nick reluta um pouco, mas depois aceita, afinal é um milhão de dólares. Só que ao chegar lá, ele descobre que o ricaço, na verdade, tem um roteiro novo pra um filme que somente o Nicolas Cage pode estrelar. Então, o que era só uma participação na festa, acaba virando, possivelmente, a grande virada na vida cinematográfica que o Nick sempre buscou. Porém, a polícia local suspeita que esse ricaço esteja envolvido em crimes internacionais e que, inclusive, ele pode ter uma garotinha sequestrada e mantida em cativeiro na mansão. E dessa forma, caberá ao único salvador da humanidade, Nicolas Cage, acabar com essa bagunça inteira. Ou seja, recuperar o seu respeito em Hollywood e salvar a vida dessa garotinha. Cara, vamos lá, meus queridos, esse filme é perfeito, velho. Eu já quero começar essa análise dizendo que, assim, eu normalmente começo a assistir os filmes com um caderninho do lado, onde eu vou fazendo minhas anotações. Mas bem no começo desse projeto, quando eu entendi que, de fato, esse era um filme passional de um fã de Nicolas Cage, feito para os fãs do Nicolas Cage, eu abandonei o meu caderninho e decidi apenas aproveitar. E, meus queridos, como eu aproveitei? Eu genuinamente sorri enquanto assisti esse filme. E, claro, eu ri, chorei, gargalhei, mas isso outros filmes fazem. Agora, sorrir, sorrir com alegria pelo que você está assistindo é diferente, cara. Sorrir é uma sensação que eu acho que o último filme que me fez sentir mesmo foi o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, na cena que eu vi os três Peters trabalhando juntos. E, claro, é diferente. São filmes completamente distintos, não são compatíveis. Mas o ponto que eu quero trazer é que a sensação em si de sorrir é igual. É o fato de você saber que quem está produzindo o filme sabe exatamente o que está fazendo. Tem total controle criativo e controle do que o público quer assistir, do que a gente vai ver e do que a gente quer ver. Que, no caso aqui, eram coisas que eu nem sabia que eu queria. Por exemplo, ver o Nicolas Cage analisando a sua própria filmografia, cara. Tipo, ver ele falando dos trabalhos que ele fez, das dificuldades que ele enfrentou, dando informações novas e curiosas sobre coisas que a gente normalmente buscaria um vídeo no YouTube pra saber a respeito. Por horas, meus queridos, esse filme parece um grande documentário sobre a história do Nicolas Cage. Mas na hora que o filme decide se tornar um filme próprio, com um roteiro próprio, algo que poderia ter causado a ruína dele, o filme só fica melhor. Ter o personagem do Ricasso lá, sendo um amante da persona do Nick, é quase como se a gente fosse ele, tá ligado? Então, eu tive a oportunidade de experienciar uma conversa em uma piscina, em que os dois estão falando sobre os seus filmes preferidos. Isso é brilhante. O conflito do personagem do Nick, ou seja, ele mesmo, na vida real, né, também é incrível. E aqui entra um grande elemento narrativo que vira e mexe eu trago aqui pra vocês no canal. A metalinguagem, meus queridos. Porque o conflito do personagem do Nick aqui no filme é o fato dele não estar mais conseguindo emplacar grandes sucessos no cinema. E pra isso, a gente tem cenas dele conversando com a sua versão de 1996, em que ele venceu o Oscar, meio que cobrando ele atualmente pra retomar a sua carreira. E cara, isso é muito inteligente, velho. Isso é a metalinguagem sendo escrita aqui com perfeição numa comédia. E essa metalinguagem, fiquem tranquilos que não teremos spoilers aqui, mas ela se estende até o terceiro ato em uma virada narrativa que é simplesmente sublime. Digamos que a grande conclusão dessa história, o grande conflito do filme, só pode ser resolvido pelo poder da atuação exagerada. Então, é quase como se o Nicolas Cage só conseguisse resolver a treta do filme pelo seu poder de overacting. Isso é brilhante. É hilário, é claro, mas é brilhante. E pra mim foi muito legal, cara, poder ver o Nicolas Cage reagindo a essas piadas e tendo topado participar desse projeto em primeiro lugar. Porque honestamente, eu nunca parei pra pensar em como ele reagia ao meme que foi criado em cima da sua persona. Mas, pelo que ele demonstra aqui no filme, ele se diverte a respeito. Então assim, meus queridos, em resumo, O Peso do Talento é um filme muito divertido, que me tirou riso real, com um roteiro simples, mas eficiente, e que receberia três estrelas fácil aqui no canal. Mas o fato do projeto trazer o Nicolas Cage pra fazer piadas consigo mesmo, reagindo aos memes que foram gerados em cima da sua persona, e trazendo um pouco de curiosidades a respeito dos seus trabalhos anteriores, enquanto não só entrega uma narrativa divertida, mas usa dessa metalinguagem pra incorporar no humor, cara, aí eu não tenho como não exaltar o projeto. O trabalho de crítico que eu faço aqui no YouTube, que muitos outros canais fazem também, é um trabalho pessoal. Tipo assim, tem a parte técnica, é claro, que normalmente a gente consegue avaliar de uma forma semelhante, mas existe uma parte que é pessoal, é como o filme te pega. Afinal, o cinema é algo interpretativo, a sétima arte é algo íntimo, e pra esse filme especificamente, eu tenho certeza que a parte técnica não salta aos olhos de ninguém, mas também não existem grandes erros cometidos. Porém, a parte pessoal, a parte íntima, me pegou muito forte, cara. O que eu posso dizer? É simples assim. Pra mim, sem dúvida alguma, é uma obra de arte o filme ter conseguido trazer uma grande piada em cima do mito, feito pelo próprio mito, cara, enquanto ainda assim funciona como uma baita homenagem ao ator. É lindo, velho, é incrível. E justamente por conta disso, eu realmente, com todas as minhas forças, recomendo que vocês assistam assim que tiverem oportunidade, porque pra mim, o Peso do Talento é uma obra prima, cara. Foi, talvez, uma das melhores coisas que eu vi nesse ano. E agora eu quero saber de você, já assistiu o Peso do Talento, gostou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.